Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Seja bem-vindo a este momento de fé e devoção para todo o Brasil Começa agora o programa Pai Eterno E é muito bom ter você aí, pronto para participar conosco Entrando no clima de operários do Pai Eterno Vamos começar o programa de hoje com participações direto das redes sociais Em comentários, os nossos irmãos falaram sobre a nova casa do Pai É o que nós vamos mostrar a partir de agora Chegou a hora de mostrar os comentários de mais devotos internautas O assunto nas redes sociais do Padre Robson de Oliveira Foi a construção do novo Santuário do Divino Pai Eterno em Trindade A Vera Lúcia Leôncio, da cidade de São Paulo, escreveu Não tenho palavras para dizer É muito prazeroso fazer parte dessa família de amor Mudou a minha vida Lá de Ponta Grossa, no Paraná A Ana Gilda Silva Também enviou o seu comentário Dizendo que é muito agradecida Por ter conseguido um emprego Há dois anos e sete meses Toda vez que o salário cai na conta Ela separa uma parte E colabora com a construção Da nova casa do Pai Eterno Agora, ela está colocando em oração A sua aposentadoria E quando sair Ela faz questão de aproveitar E vir para Trindade Estamos te esperando, Ana E pra encerrar Tem a Siete Salvador De Bom Jardim, no Pernambuco Ela fez questão de escrever o seu sentimento Em poder participar Sou colaboradora dessa grande obra Me sinto muito feliz Sua benção, Padre Robson Amanhã, voltaremos com mais participações Siga o Padre Robson de Oliveira Nas redes sociais Sua mensagem é muito importante pra nós Então, desde ontem nós estamos mostrando Aqui no programa Pai Eterno Como foi a Semana Santa em Trindade Na quinta-feira O dia de programação especial começou cedo É o dia em que arquidioceses e dioceses de todo o mundo Abençoam os olhos santos Que serão utilizados o ano todo Na instituição dos sacramentos da Igreja Católica Na arquidiocese de Goiânia Todos os anos Essa celebração acontece No Santuário Basílica do Divino Pai Eterno Com o santuário lotado O arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz Celebrou a Missa do Crisma Também conhecida como Missa dos Santos Olhos A celebração aconteceu na quinta-feira santa Esta missão do olho nos traz As nossas faces A serenidade e a alegria O momento litúrgico Contou com a presença de padres De toda a arquidiocese de Goiânia Para a renovação das promessas sacerdotais É um dia de muita importância para os padres Porque celebramos a instituição do Ministério Sacerdotal E nessa ocasião Junto com toda a igreja No mundo todo Os padres renovam as suas promessas De servir a Deus Amando e cuidando da igreja A Missa do Crisma é tradicional Na Igreja Católica Durante a Semana Santa Além da renovação dos votos sacerdotais Nesta missa também acontecem a consagração e a bênção dos olhos Eles serão utilizados durante todo o ano Nas celebrações do batismo, do crisma e ainda na unção dos enfermos O óleo do crisma significa a plenitude do Espírito Santo E revela que o cristão deve irradiar o perfume de Cristo Já o óleo que é usado no sacramento do batismo Significa a libertação do mal É a força de Deus que penetra no catecúmeno E o faz nascer pela água e pelo Espírito Isto simboliza toda a riqueza da igreja Os sacramentos da igreja Que provém do coração de Cristo Morto na cruz Quando Jesus morreu Do seu coração Saiu sangue e água São os sacramentos da igreja A Rosália veio de Goiânia para participar da celebração Aí viemos aqui Para Prestar homenagem ao Divino Pai Eterno E conhecer mais dessa cerimônia dos santos olhos E para vivenciar a Semana Santa em Trindade O Everaldo veio do Mato Grosso É a primeira vez que visita a Casa do Pai Lindo, lindo Surpreso por ser a primeira vez E agradecendo ao Divino Pai Eterno Por estar aqui, realizando um sonho Muito bom Eu estou agradecido Não cabe mais de emoção Música 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 Jamais saberemos o peso dos nossos pecados na cruz Música 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 Mas graças ao sacrifício de Cristo Conhecemos o amor do Pai Música 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 Viva este amor Já estamos de volta para todo o Brasil E você que continua aí vai acompanhar agora A continuação da programação da quinta-feira santa em Trindade A noite os fiéis se reuniram no Santuário Basílica Para reviver na liturgia A última ceia de Jesus com os discípulos E mais Relembrar um ato de humildade Que deve ser referencial em nossa vida cristã Quando o Filho do Pai Eterno Se coloca a serviço E lava os pés de seus discípulos Música Em João 13, 14 Jesus disse Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre Vos lavei os pés Também vós deveis Lavar-vos os pés Uns aos outros Com esse gesto Jesus Cristo passou a clara mensagem De humildade E de santidade Para todos os seus discípulos E eternamente Para todos nós Da Santa Igreja Católica Esse gesto faz parte Da missa da ceia do Senhor E lava-pés Que dá início ao Tríduo Pascal Na quinta-feira santa A celebração relembra A última ceia do Senhor Na noite em que Jesus foi traído E ofereceu a Deus Pai O seu corpo e sangue Sob a espécie do pão e do vinho Tudo que nós vamos celebrar hoje Com todo o seu simbolismo Lembrando uma memória histórica Um fato de que Jesus Aquele, o Senhor Veio para nos dar a vida Ele se faz servo Ele se faz servidor Lavando os pés Dos seus discípulos E ao mesmo tempo também Após esse gesto De abaixar-se Até os pés dos discípulos Jesus senta-se com eles À mesa E ali acontece A instituição da Eucaristia Outro momento importante Da última ceia É a instituição do sacerdócio Fazem isto em memória de Deus Com essas palavras O Senhor instituiu o sacerdócio católico E deu-lhes poder Para celebrar a Eucaristia Esses mesmos sacerdotes São os que dão continuidade também Àquele gesto que falamos Lá no início da matéria O Lava Pés Que foi quando Jesus Lavou os pés dos seus discípulos Numa demonstração de fé Que a gente tem Buscando ver Tudo que o Lava Pés Traz para a gente Da humildade Que passa Que o nosso Senhor fez Que mostrou para todos os apóstolos O quanto isso é importante Da gente fazer Da gente ser humilde Perante todas as pessoas Eu acho que isso Daí é a maior mensagem Que o Lava Pés Traz para a gente Eu tiro realmente Força Coragem Superação E humildade Que tudo aquilo que Cristo Viveu no seu martírio Até a sua morte E posteriormente A sua ressurreição Por nós O Filho de Deus Mostrar que Ele veio para servir E nós Continuarmos O seu legado Então é importante Participar disso Que é a memória E a nossa fé A principal mensagem Para nós cristãos católicos É olhar para a pessoa De Jesus Como o Filho de Deus Enviado ao mundo Que veio para nos salvar Ele veio para nos redimir Mas este Deus Que na pessoa de Jesus Continua servindo-se A pessoa humana Curvando-se Até nós De tal modo Que toda a nossa vida Precisa ser voltada Ao serviço Em prol Daqueles que mais necessitam Dos que mais precisam Da nossa ajuda De cada um de nós Ao final da celebração O Santíssimo Sacramento Foi conduzido em procissão Até a Igreja Matriz Não acabou não, viu? Amanhã tem mais reportagens especiais Da Semana Santa em Trindade Venha estar conosco E acompanhar as emoções Desses dias Que foram tão especiais Para nós Filhos do Pai Eterno O meu abraço fraterno Para você E amanhã Eu te espero novamente Aqui no programa Pai Eterno Fique com Deus E até lá Tchau Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção E ajudar na construção Da nova casa do Pai A AFIP nasceu Para levar o amor Do Pai Eterno A todos que precisa Para anunciar A boa nova de Cristo Ao longo destes anos Testemunhamos Inúmeras graças E bênçãos E o que nos marca Permanece para sempre Hoje renovamos a nossa fé Apresentando uma nova marca Para os filhos do Pai Eterno Onde a Santíssima Trindade Coroando Nossa Senhora É o centro de tudo E assim continuaremos a nossa missão Que é evangelizar A AFIP Faça parte Desta família de amor